Olá, Mario Meios Refinados, eu sou o Leandro Osh e trago pra vocês uma breve análise das prévias do New York Pro, categoria Wellness, Men's Physique e Classic Physique, começando pelas fêmeas. Gisele Machado tá confrontando mais uma vez a Elisa, esse confronto aconteceu na semana passada no Pittsburgh Pro, a Elisa venceu, mas a Gisele não estava no seu melhor, hoje ela tá no melhor dela. A cintura tá super puxada, tá realmente impressionante e a gota tá muito mais marcada, agora sim nós estamos vendo divisões bem aparentes. Eu não sei se essa melhora, que pra mim tá muito clara que houve, vai ser suficiente pra vencer a Elisa, que tem o shape muito difícil de ser batido. Se eu estivesse aqui com alguns vídeos, alguma coisa assim, talvez eu conseguisse fazer uma análise um pouco mais criteriosa, mas agora eu fiquei meio que na dúvida, o que é que a arbitragem vai preferir. Mas sim, acho que a Gisele trouxe um shape bem melhor do que na semana passada, agora sim é a Gisele que a gente conhece. Aqui também é o confronto que aconteceu na semana passada. O Vitor Chaves ficou atrás do Bilal e ficou inconformado, porque o que ele queria mesmo é ficar na frente do Bilal. E o que ele fez? Trouxe uma transformação de uma semana pra outra, que eu tô de cara até agora. O Vitor, ele tá com a cintura não tá amarrada, ela tá pregada pra dentro e a caixa tá muito mais cheia, cara. Como que ele conseguiu fazer isso numa semana viajando? Eu não sei. Agora, o Bilal, Bilal veio bem também, semana passada ele tava bem. Nessa semana eu acho que ele perdeu um pouquinho do fungas do peitoral, o abdômen já não tá tão esculpido na rocha que nem tava antes. E aqui nessas imagens a gente vê isso com uma clareza um pouco melhor. Parece que o peito deu uma esvaziada, o abdômen tá muito bom, só que na semana passada a impressão que a gente teve é que o negócio tinha sido desenhado. Agora, o Chaves, olha o volume que o cara trouxe aqui de caixa, meu, de peitoral, de ombro. Ele encheu pra caramba em cima e a cintura afinou mais. A cintura tá pregada pra dentro, tá muito impressionante. Eu acho que aqui vai dar bom pro Vitor Chaves. A dorsal dos dois são dorsais excelentes, não tem nada pra falar. Eu acho também que o Chaves trouxe uma profundidade um pouco mais destacada em relação à semana passada. Mas o que eu acho que vai contar ponto mesmo é a frente. Porque na semana passada eu achei que o Bilal trouxe um abdômen muito foda e foi isso que puxou ele pra primeira posição. Agora, a cintura do Vitor, olha só isso aqui. Meu, você quer... Chama o pessoal pra ver o que é um V-Taper dramático. Chama aí o pessoal da tua casa, fala V-Taper dramático é isso aqui. Você olha e você fica assustado. Quase que nem a promoção da Spartan. Jogger, R$99, sai por R$80. Então, se você pagar no Pix e usar o cupom AST10, vai ficar barato demais. E vai fazer frio aí na tua cidade e a promoção vai acabar. E aí você já sabe, né? Só vai sobrar o bonezinho de camurça, cinzinha, maravilhoso, barato pra caramba. E tem 20% de desconto se você pagar no Pix e usar o cupom AST10. O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Agora nós vamos partir... Ah, vamos falar dos outros memes, né, cara? Ah, não, a gente tem aqui um vídeo muito melhor do que esse. Que tá aqui, ó. Eu tô aqui no Elite Bodybuilding News, que pegou isso aqui do Jason. Um abraço pro meu mano Jason. Edivan Palmeira. Cara, o shape do Edivan é um negócio fantástico, cara. A cintura dele tá amarradíssima, o peitoral cheio, a perna tá grande, a pantuta massa, a dorsal. Não tenho nada, absolutamente nada, pra falar do shape do Edivan. Eu acho que ele tá excelente. Talvez, por ter um volume de braço um pouco maior do que o que a gente tem visto nos campeões da categoria, talvez isso puxem um pouquinho pra trás. Mas, aparentemente, o Edivan tá disputando a terceira ou quarta colocação. Não veio pra vencer, né? Não tá com shape suficiente pra ganhar do Victor Chaves, que tá um negócio assim, tá diferenciado hoje, tá diferenciado mesmo, cara. Muito confiante, é um cara muito consistente. Eu acho que pode dar bom. Pode rolar também aquela história de, ah, o Victor só venceu porque semana passada o Bilal já ganhou, e aí agora eles deram a vaga pro Victor, pra não sei o que, não sei o que. Olha, eu não vou falar aqui não, tá? Não vou falar aqui não. Mas, opinião de quem não entende nada, que é o meu caso, eu acho que ele veio melhor. E eu acho que é o melhor o suficiente pra passar na frente do Bilal. Não sei se é isso que ele queria, mas... É que bosta. Vamos lá, Vinícius Matheus. Cara, o Vini veio bem, eu gostei da sequência de poses. Tá uma sequência calma, ele tá leve no palco, tá mais confiante. Eu senti um pouco mais de falta da cintura, tá mais pregada. A dorsal tá, como sempre, né, meu, maravilhosa. Ele valoriza muito as poses de dorsal. Mexe pra cá, mexe pra lá, abre os braços e tudo aquilo. Mas, ó, faz um Tianan Spansa, porque senão também não consegue. Não consegue. Se não fizer um Tianan Spansa ali, fica difícil. Mas, eu acho que o V-Taper de frente do Vini não está tão bom quanto dos outros atletas do Brasil. Tanto do Edivan, quanto do Vitor Chaves e do Bilal. E isso, pra mim, é o que fez o Vini não estar disputando agora as primeiras colocações. Tá muito bem? Tá. Mas o Vini tem mais potencial do que isso aqui. E hoje ele não vai estar entre os três melhores. Eu acredito. E você, marombeiro refinado, você acredita em quê? Deixa aqui um like bem gostoso. Obrigado por ter assistido. Fiquem com a gente e até o próximo. É, isso é que acontece quando o cara tá com pressa. Ele desliga a câmera antes de fazer a Classic Physique conforme foi prometido no início do vídeo, né? Mas vamos lá, então. Aqui a gente tem o Grego e o Selvagem no centro do palco, O mesmo confronto que a gente teve na semana passada, tá tendo uma releitura. Só que, diferente do Chaves, que veio melhor e eu acho que vai vencer. Diferente da Gisele, que eu acho também que veio melhor e pode ser que vença, mas a minha é mais difícil. Aqui o Grego, que ficou em segundo, né? O Selvagem venceu. O Grego não veio melhor, suficiente, pra vencer o Selvagem. Olha lá. Só dessas poses aqui, a gente vê com clareza que o Grego veio bem. Veio bem. Só que o Selvagem ocupa muito espaço no palco. Agora, a pose de costas é a que mata o Grego e que levanta o Selvagem demais. Ó, veio com o truque da mordida muito ok, né, Selvagem? Tem que aperfeiçoar mais isso aqui. O duplo de costas dele tá muito impressionante. E eu acho que ele vai levar esse título também. E o Selvagem, se ganhar esse New York Pro, ele se consagra um dos melhores men's physique do Brasil de todos os tempos. Porque essa é a terceira competição mais importante do mundo. New York Pro não tem nem show amador, pra vocês terem uma ideia, tá? Nem show amador. É só o profissional, é só a nata da nata. E esse ano, só veio a nata mesmo. Os caras vieram. E o Selvagem, meu, tá com tudo. Parabéns, viu, meu irmão? É isso. Agora sim, gaste todo o seu dinheiro na Spartan. Link aqui na descrição do vídeo. Cupom AST10. Fiquem com a gente. Até o próximo. Próximo. Póximo. 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 Obrigado.